Música Fala aí pessoal do canal Epson Reef, beleza com vocês? Tamo junto, olha aí galera, meu aquário de 200 litros Finalmente ele tá de início a ciclagem, já faz cerca de 2 Três, três dias, perdão, não, perdão, quatro dias Quatro dias que foi sábado, sábado que eu montei Aí domingo, segunda, terça, quarta, quatro dias Hoje é quarta-feira, montei ele, cara, trabalho que deu E... Gente, pessoal, fiz o que eu podia fazer aqui Ainda falta adicionar a minha mão de circulação Eu mesmo que fiz o filtro, mas ainda vou usar Vou pôr um filtro da Sique aqui, o Tidal O aquário, ele não deu pra mim fazer com o Samp Traseiro Igual eu tinha falado que ia fazer Depois ficou muito caro só por causa de um Samp Traseiro Então eu preferi manter assim e investir nos equipamentos Até porque, é... Em estudo de espaço, minha casa aqui não é muito grande Vou mostrar pra vocês Então eu tive, aqui é da parte da minha cozinha Então eu tive que dar uma estudada de como que eu ia... Ia tá fazendo, tá? Fiz o filtro aqui Tá? Hoje é só o vídeo mesmo pra mostrar E eu tô muito feliz Fiz o teste de vazamento Tá? Aqui é a água cristalina Bem cristalina mesmo Substrato Aragulita Tá? Número Dois Então, pode ver Ainda ela Tem... Como é que fala? Tem partes fininhas e partes de um pouquinho grande Então foi assim que eu preferi A circulação A bomba Aqui, aliás Do recalque, né? Vira? Aqui, pessoal É... Meu filtro, né? Que eu fiz Eu mesmo fiz, tá? Então eu vou dar uma... Vou abrir aqui pra vocês verem Como é que ele tá Ó aqui, ó Como é que eu muntei, cara Então aqui eu usei Esse... Essa decoraçãozinha aqui Pra sembrar a mangueira Que ela passa aqui Tem um pernão Aqui, ó Não sei se dá pra ver Pois dentro de um... Esse de um recipiente plástico Aí ela passa por aqui Vem, encosta no... Passa pelo carval Que é esse preto E aqui eu vou adicionar ainda As mídias Então, ó... Ele tá ciclado ainda Pelo... Pelo substrato, né? Que eu adicionei Então... A bomba aqui é de cerca de mil Litros horas Tá? Então... Mais que o suficiente O suficiente anéis pra esse aquário Aí uma de circulação Eu tô pensando Em colocar Uma bem mais forte, né? Vou colocar uma de Pelo menos Uns quatro mil Porque essa daqui Mia Do meu aquário Menor Ela é de dois mil E aí, pessoal Ela dá super ponta aqui E aqui, galera Eu tenho até Notícia, cara Eu acabei... Tendo... Eu creio eu Que foi um surto de Odínio, viu? Eu só consegui salvar O meu Grincoms Pode ver que ele ainda Tá se recuperando Já fazem Cerca de duas semanas Que isso aconteceu comigo Os corais estão super bem Pode dar uma olhada aí, ó Tá? Aqui eles Não estão abrindo ainda Né? E... Cara Foi uma tristeza Perdi muito peixe, cara Perdi O que eu ganhei Da minha esposa Que eu fiquei Com o coração na mão Esse pessoal Eu chorei de raiva, mano Pensa na raiva Que eu fiquei Eu vou postar um vídeo Depois falando sobre isso Como que eu usei Pra conseguir salvar Esse peixe Tá? Mas vamos pro assunto Do vídeo Acontece Mas agora Redobrar os cuidados Né? Meu Aquarius Aqui ó Você pode ver aqui Do produto Que eu adicionei Se vocês dão uma olhada Aqui Ele tá com um pouquinho Um pouquinho de alvas Aqui na parte do vidro Tá? Porque eu tive que adicionar Um produto A base de biologia Que foi Pra dar Pra dar uma socorrida Aqui Dei banho Pessoal de Osmose reversa Nos meus peixes Cara Foi um surto É... Adicionei Isso aqui Que foi O... A empresa Né? A loja Me indicou Falou que Ajuda bastante O Especial E o Netalt Né? Netalt Mas o que me ajudou De verdade Pessoal Foi esse aqui Ó A Aqua Clean Pessoal Isso aqui ó Vou até pegar pra vocês Isso ocorreu pra caramba Olha o que ele A composição Sulfato de cobre Azul de Metileno Verde de malaquita Formanida Cara É... Isso aqui Que salvou Eu não tenho dúvida Que isso aqui salvou Porque Aquele peixe ali Ele tava muito debilitado Cara Muito debilitado Eu fiquei com dor de dar mais Um baio nele Aí eu segui Isso aqui Isso aqui foi O que me ajudou Pra caramba Depois eu acabei Encomendando Tá? Pra chegar aí É... Alguns kits Socorro Né? Pra... Deus o livre Alguma coisa Aqui minha Vamos dizer assim Bagusinha Que agora Eu vou Ter tempo Pra organizar melhor Né? Então assim Tá de certa forma Entre aspas organizado Tá? Então é isso aí pessoal Aqui vai ser meu Eu tô estudando Se vai ser um... Um... Enchioli Se vai ser... De riff também Mas eu vou estudar Pessoal Calma Eu vou ter muita calma Com esse aqui E eu vou ter muito cuidado aqui Cara Eu fiquei muito mal Mas... Graças a Deus Tudo Tudo tá bem agora Aconteceu comigo Pode acontecer com você A questão é ter cuidado Pessoal Aí a gente precisa ter A gente compra Às vezes Peixe não sabe De onde ele vem Às vezes pode falar assim Ah, veio quarentenado Vem não sei o que Passou por quarentena É... Eu não sei se foi Devido ao Baianos Que trouxe Eu não tenho esse... Ainda isso em mente Pode ter acontecido Com qualquer peixe que veio Embora que apareceu O primeiro a morrer Foi o Baianos Depois foi O Belgrama Aí depois foi O Palhacil O Celaris E depois o Celaris Black Aí esse aqui Quase morreu Mas o que eu consegui Até o produto chegar Foi primeiramente Dar o baianel Esse aqui E esse aqui sobreviveu Mas em detalhes Pessoal Eu tô Agora bem recuperado Fiquei muito mal Mas tô muito feliz Agora Tá há quatro dias Então Vamos ter a paciência Da ciclagem Paciência é toda E... Meu filtro, galera Deu super certo Meu filtro De ionizador Eu vou postar Um vídeo aqui O sal que eu usei Aqui ó Foi o sal da Veromar Então Veram só quais Cara Eu tenho água de sobra Aqui de ionizador Tenho aqui Eu tenho galão De vinte e segundo Litros Que tal Lá no meu quintal Então Eu Tô Feliz Às vezes aí Acontecem coisas Pra entristecer a gente Mas Tem certas coisas Que acontecem Pra gente aprender Pra que não aconteça De novo Então O que eu aprendi Com isso Que eu tenho que ter Mais responsabilidade Da mesma forma Que aconteceu comigo Pode acontecer com você Então tenha Responsabilidade A gente Pega o peixe Pra criar mais A gente tem que ser Mais responsável Então tem que Estudar mais Tem que pesquisar mais A gente quer ser O meu aquário A gente tem que fazer isso Então essa foi A minha experiência Esse é o meu aquário Lindo Esse aqui É o meu Então Então igual falei Pode ter vindo de peixe Ou então pode até Vindo de Ter vindo de coral Então N coisas Né Então Tamo aí Esse aquário Tá 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 muito bem Agora Então aqui ó Isso aqui Eu não vou colocar Peixe de forma Nenhuma Enquanto Não passar Pelo menos 60 dias Nele Tá Então aqui Completou Duas semanas 15 E eu vou deixar Vou deixar Tá Aqui ó Tem o que eu Tenho mais de sobra Que é carvão ativado Ó Deu muito Carvão ativado Aqui minhas Resilha mista Ainda tenho sobra Aqui cara Eu consegui encher Isso tudo aqui ó Tudo isso aqui Sobrou Mano Deu muito 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 Certo Mas Obrigado aí Deus abençoe a cada um E é uma realização Muito gratificante Aqui E Eu posso dizer que Meu oceano aumentou E a Responsabilidade E a consciência Bateu Certamente E agora Tenho certeza Que Vou ter Mais cuidado E fica a dica Aí pra vocês Grande abraço Tamo junto Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?